Do nada Nossa aula assistindo futebol Do nada Do nada Ele tá super encretido Jô Olha isso aqui O que que é? E a Itália segue Segue pela direita Olha O que a mamãe falou Pode bater Pode Esse que você tá vendo aí O melote Quer que vai entrar? Por isso Cadê um? Você tá muito bem Você tá bom Não Você tá bom Não Você tá bom Não Obrigada.